Prontinho, a gente já está transmitindo novamente Tá certo Então vou só finalizar a minha fala Vou mostrar aqui um pouco A pesquisa encontra nesse livro aqui Que eu publiquei pela editora Pris Quem se associa a Ciafia A profissionalização dos artistas plásticos em Pernambuco Depois eu tento enviar o link Para quem se interessa E aí falando sobre todo esse debate Que a Maria Carmen protagoniza O fenômeno histórico e social da profissionalização No campo das artes plásticas Ele foi resultante de negociações sociais De representações históricas Particulares de cada espaço, região ou arenas culturais Capazes de elaborar uma cultura profissional Essa cultura profissional Ela é interceptada por projetos políticos Instaurados em Pernambuco Já nos anos 50 Que ajudaram a proliferar no campo das artes Estâncias burocráticas Expansões internacionais Relações com as elites locais e nacionais Diálogos com a indústria e o mercado Que transformaram de uma vez por toda O sentido de ser artista profissional na região A carreira dos artistas tem seus percursos obrigatórios Exposições, residências, concertos Publicações, representações Assinaturas, recompensas Coberturas midiáticas E o objetivo é sempre o mesmo Ser reconhecido Distinguir-se Singularizar-se Adquirir fama E ao mesmo tempo integrar um grupo Como a Nathalia Henique sempre fala E aí é nesse processo de integração ao grupo Que reside, por exemplo Essas angústias da Maria Carmen Ela não gostava no processo de profissionalização Das disputas de um mercado Que ia se instaurando Mercado entre aspas Da ideia de viver por conta de dinheiro Porque ela acreditava que quebrava Os laços de solidariedade E do capital social que ela construía Então essa era a ideia da profissionalização Que ela constrói no seu meio Que é a instauração de uma ampla rede de sociabilidades Daquilo que a gente chama hoje em dia De um network no campo das artes Para ir trocando ideias Para vivenciar essas experiências de amizade De solidariedade De trocas e mediações culturais Então é isso, gente Fico à disposição para as perguntas E muito obrigado Muito obrigada Professor José Brito Pela sua fala E agora nós vamos passar a fala Da professora Rita Lages Que é da casa, né? Da UFMG Rita Lages Rodrigues Historiadora e professora associada De História e Teoria da Arte Da Escola de Belas Artes Da Universidade Federal de Minas Gerais E da pós-graduação em Arte da mesma instituição Doutora e Mestre em História Pela Universidade Federal de Minas Gerais Lidera o grupo de pesquisa Estopim Núcleo de Estudos Interdisciplinares Do Patrimônio Cultural E co-coordena o projeto de extensão Laboratório de Curadoria e Disposições Bise Silva Publicou livros, capítulos de livros Diversos artigos Pesquisa sobre História das Mulheres Artistas Patrimônio Cultural e Arte Estudos Urbanos Professora Rita Quando você quiser começar Bem, gente, bom dia É um prazer estar aqui hoje também Apresentando junto Tanto com a Ana Paula Simeone Quanto com o José Brito E eu vou apresentar aqui hoje Um trabalho Que é um trabalho que tem uma parte dele Que eu já fiz Que eu fiz ao longo da minha Da minha trajetória Aí E uma parte também Que é um bevir Que são intenções minhas De pesquisar essa questão Mais atrelada à questão Do mercado de arte mesmo Então o título da minha apresentação É Outras Histórias nos Mundos da Arte Mulheres Artistas Questões de higiene Histórias das Artes Del Horizonte Dos anos 1940 Aos anos 1960 Um dos pontos centrais Quando eu pensei em fazer Essa apresentação É justamente pensar De onde eu falo também Quais são as minhas referências O professor José Brito Já falou Da pergunta lá Seminal da Linda Nostin Que é Por que não houve grandes mulheres artistas E como que esse é um texto Que já tem 50 anos É extremamente marcante E ainda é extremamente atual também Claro que hoje Olhando com essa lente do presente Para o passado Depois de vários estudos Que já foram feitos Sobre essas mulheres artistas É importante A gente lembrar Que era o início Era o início dessas pesquisas E nesse sentido Outros textos E outras contribuições De outros teóricos Eles também serviram Para que eu pensasse Essa questão Sobre o porquê Não houve grandes mulheres artistas Lembrando também Que essa é uma questão Que entra Na academia americana Nesse período A Linda Nostin Ela é Estadunidense E essa questão Ela entra Na academia americana Que na verdade Como uma pergunta Sobre a questão Das mulheres Nas diversas áreas De atuação Das diversas culturas Das diversas sociedades E a Linda Nostin Vai se dedicar A essa questão No campo das artes visuais Uma outra referência Que é uma referência Que é extremamente fundamental É a do próprio Pierre Bourdieu Quando ele vai pensar Essa questão Dessa dominação masculina Como sendo algo estruturante Em diversas sociedades Claro que existem variações Existem diversidades Em relação à forma Como essa dominação masculina Ela acontece Mas é algo que acontece Dentro de determinadas realidades E o Bourdieu Então nesse pequeno livro dele Que chama exatamente A dominação masculina Ele vai se dedicar A estudar isso Como sendo algo presente No hábitos Das diversas sociedades Além dessas duas referências Uma outra referência Para mim também Que está nesse livro Que é a escrita da história Novas perspectivas É um texto na verdade Da Joan Scott Intitulado História das mulheres No qual ela vai então Refletir sobre o momento Que esses estudos Ou seja Que esses estudos Que nós hoje Estamos aqui colocando Para vocês Eles ingressam No campo da história E aí eu vejo Essa coincidência Entre o campo da história E o campo da história da arte Porque também são dois campos Que dialogam Mas que tem as suas especificidades Também Além disso Uma outra questão Também clássica Uma questão fundamental É essa questão Mais contemporânea Do final da década de 80 Década de 90 Que é trazida Pela Judith Butler Quando ela vai pensar Então essas questões De gênero E performatividade Lembrando Acho que alguma fala Da própria Ana Paula Simeone Que ela vai falar Dessa diversidade Dessa produção Das mulheres artistas E como não há como A gente colocar isso Dentro do campo De uma estética Feminina Então acho que Essa questão da ideia Da performatividade Da gente pensar Como que Nós performamos Esses papéis Ou seja Do feminino E do masculino Dentro da sociedade Acredito que Sejam fundamentais Também para a gente Pensar essas relações Das mulheres Com as artes Dito isso Eu vou falar um pouco Agora Do local Que eu estudo Que é a cidade De Belo Horizonte E mais especificamente Da chegada Aqui do Alberto Da Veiga Guinhar A convite Do Juscelino Kubitschek E como que Essa chegada Do Alberto Da Veiga Guinhar Vai modificar Também O cenário Artístico Aqui da cidade Inclusive Essa questão Das relações De gênero Não estou dizendo Que foi só a escola Que efetivou Essa mudança Mas estou A partir Dessa Perspectiva Né Dessa Questão Aí Eu estou Refletindo Aí Só um minutinho Gente Porque eu vi Que estava Alguma Questão Aqui Eu vou Voltar Aqui Só para ver Vou deixar Nesse formato Tá Que eu acho Melhor Gente Está tranquilo Da Da minha Apresentação Tá dando Para vocês Acompanharem Tá Então Ótimo Então Vou retornar Aqui Tá Ótimo Bem Então Nessas décadas De 1890 Até o ano De 1940 Algumas Realidades Aconteceram Aqui Nesse momento Da cidade Da cidade De Belo Horizonte Né Alguns acontecimentos Que são considerados Marcantes Né A exposição Da Zina Aita Em 1920 Que é uma artista Que nasceu Em Belo Horizonte E que então Tendo estudado Na Europa Ela retorna Para a cidade Já como Né Uma Uma das primeiras Artistas Nascidas Em Belo Horizonte Que tinha ido Então Estudar Fora Do 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 Vai ter uma repercussão Relativamente Grande Nos jornais Numa imprensa Que ainda era uma imprensa Muito restrita Belo Horizonte Havia sido inaugurada Né Gente Em 1897 Então Era uma cidade Jovem Nesse período Além dela Né Uma Outra artista Que vai ter um papel Importante Que aí foi objeto De meu estudo No mestrado Foi a escultora Belga Jane Luiz Milde Que ela vem Para o Brasil Como integrante Da Missão Pedagógica Europeia Com uma proposta De trabalhar Nessa relação De artes E ofícios Em uma universidade De trabalho Que nunca chegou A ser criada Né E ela Na verdade Ela vai ensinar Artes Por várias décadas Na escola De aperfeiçoamento Que posteriormente Veio a se transformar No instituto De educação Que existe aqui Na escola De Belo Horizonte Né É importante dizer Que esse cenário Era um cenário De ainda Né Uma circulação De artistas Muito restrita Né E que o mercado De artes Era muito incipiente E não tinha Muita interlocução Com a produção Artística De outras capitais Também No Brasil E do mundo Né Então Essa proposta Que se integra Dentro de uma proposta De modernização Da cidade Não 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 O prefeito Da cidade Era o Juscelino Kubitschek O mesmo Que depois De ser Presidente Do Brasil E responsável Pela mudança Da capital Para Brasília E pela construção Também De Brasília Um dos responsáveis Então, havia uma proposta de modernização desse espaço da cidade, que se efetivou com a construção da Pampulha, e que também, dentro dessa proposta, existia a criação de uma escola de belas artes. E para dirigir essa escola de belas artes, antes de falar especificamente disso aqui, só uma imagem de uma exposição, como a exposição, essa senhora aqui, pequena, é a Jane Luiz Milde, eu digo pequena porque ela mesmo falava, ela tinha 1,50m, tem várias falas dela que são muito interessantes sobre essa questão, da grandeza de uma mulher pequena, digamos assim. E é uma exposição que acontece no Salão do Bar Brasil, que foi estudada pela professora Ivone Luzia, e que nessa exposição, então, apresentaram-se várias obras que tinham essa linguagem moderna. Então, é considerado, por isso que eu estou colocando aqui em destaque, que foi um dos primeiros momentos, uma das primeiras exposições de arte moderna dentro da cidade. Embora a gente pode também até refletir, acho que é partir daqui do que a Ana Paula disse, né, sobre essa questão da ideia de moderno também. Mas é interessante porque essa exposição, ela acontece alguns anos antes da vinda do Guignard aqui para a cidade de Belo Horizonte, né. Em 1943, há a criação da escola, né, e um dos, dois dos pontos interessantes que eu achei, né, sobre essa questão da criação da escola de belas artes, em primeiro lugar, uma questão de uma liberdade criativa muito grande que era dada pelo Guignard em relação a uma forma de ensino que existia na cidade antes da chegada dele, e ao mesmo tempo uma insegurança jurídica muito grande. Tanto que houve várias idas e vindas em relação à permanência e à manutenção da escola, né, ao longo dessa década de 40 e ao longo dessa década de 50, né. E isso daí significava, inclusive, que os próprios alunos tinham que se mobilizar para conseguir verbas, seja da Assembleia Legislativa, seja de outros espaços. E para além disso, existia também uma movimentação, uma movimentação interna, que é muito interessante de pensar, porque Belo Horizonte, como eu disse, era uma cidade que não era uma grande cidade, né, era uma cidade com algumas centenas, né, de mil habitantes. Então, devia estar na faixa de uns 500 mil habitantes, 400 mil habitantes nesse período. E a cidade já tinha uma escola de artes que era gerida pelo Aníbal Matos, né, que era dirigida por ele. A criação dessa escola na década de 40 e também, depois, em 1957, a criação de um curso de artes, né, vinculado à escola de arquitetura, que posteriormente vai se tornar a escola de belas artes da UFMG, né. Interessante, porque você tem esse nome aqui de escola de belas artes nos anos 40, que era a escola do Guignard, que depois foi conhecida como a escolinha do parque, a escola do parque, até que efetivamente passou a ser conhecida como a escola de Guignard, que é o nome que ela leva hoje. Então, é interessante a gente pensar nisso. Com relação, né, ao tema principal aqui do que a gente está discutindo e está debatendo nessa mesa, né, é interessante a gente pensar a questão da presença feminina dentro da escola, né, que é o objeto sobre o qual eu quero falar um pouco sobre ele com vocês. Um diário de classe de 1957, destinado a desenho, história da arte, desenho de paisagens, escultura, pintura e decoração, com 14 alunos, constava o nome de Yara Tupinambá como aluna. E aí eu chamo a atenção para essa questão, que o assinou também como professora, né. Então, é muito interessante a gente ver essa não delimitação das funções dentro desse espaço, né, do ensino e do ensino de artes, né, e como que isso aí também representa, de certa forma, essa insegurança, essa precariedade que existia na escola. Além disso, na lista de docentes de 57, em que aparecem os artistas Álvaro Apocalipse, Vilma Martins, Vicencio de Abreu, Gavino Mudado Filho e Yara Tupinambá e Lisete Neimber, todas essas mulheres, elas haviam sido também alunas da escola. É importante acrescentar também nessa lista o nome de Nívia Filsar, que era professora de História da Arte, né, que ela estava a parte, não estava nessa parte dos ensinos de técnicas artísticas. Aqui uma fotografia, né, que foi disponibilizada aí, que eu consegui com a Maria Helena Andressa, também, que é da década de 40, uma fotografia aí dos alunos da escola Guignard, e aí eu chamo atenção para essa presença massiva de mulheres, né, dentro desse cenário. Essa foto, como eu disse, é uma foto da década de 40, é muito interessante porque nessa escola, nessa foto, que é uma foto da turma, né, que frequentava ali a escola Guignard, e aqui está a figura do mestre, a gente percebe também a presença de crianças, né, que são filhas dessas estudantes que estavam ali frequentando a escola do parque, né. Continuando essa questão das imagens, né, aqui é uma outra imagem também do Guignard, aqui sempre, né, nessa questão da fotografia, na centralidade também, mesmo que de costas, a gente percebe também ele com várias alunas, né, e aqui dois estudantes nomes. Há uma predominância muito grande de alunas, de estudantes mulheres nessas fotografias, e isso daí, né, dá uma pista muito interessante para a gente, para a gente pensar nessa presença massiva dessas mulheres também, dentro desse espaço, dentro desse espaço de ensino de artes. Aqui eu já passo para algumas imagens de uma reportagem da revista Cruzeiro, que é da década de 1950, de 1956, que foi escrita, na verdade, a reportagem foi escrita pela Lúcia Machado de Almeida, e aí a gente vê, inclusive, quando eu falo dessa questão da precariedade, né, para a gente ver aqui, ou seja, era um espaço, um espaço em construção, então eles pegaram esse momento, que é o momento em que as estudantes, elas estão chegando na escola, aqui uma outra imagem do Guignard no aula, né, e aí eles deram essa preferência também para as mulheres, né, isso daí no relato da Lúcia Machado de Almeida, inclusive ela fala dessa questão que ficaram aguardando a vinda das mulheres, né, para a escola, e essa daí é interessante porque é uma reportagem de 1956, né, e aqui também a figura do Guignard, né, com várias mulheres aí, com essa questão das aulas ao ar livre, né, do desenho de observação, do desenho de paisagem, mas que é muito interessante, porque os artistas que formaram nessa escola, olha, eles sempre falam dessa questão da liberdade criativa, mas também da disciplina, né, como sendo duas coisas que estão ali atuando em conjunto, né, inclusive a disciplina, que é algo que o Amilcar falava muito, a questão da disciplina do lápis duro, né. Bem, ao que tudo indica, os registros de matrículas dos primeiros estudantes, eles se perderam, né, no entanto, é possível a gente tentar para a presença dos seguintes estudantes, de acordo com o levantamento de Antônio de Pai e Ivan Moura, que ele escreveu um texto, um livro, que chama Memória Histórica da Escola Guignard, e então ele cita esses diversos nomes, né, dos artistas ali no primeiro momento. E aí ele cita Amilcar de Castro, Aparecida Barbosa, Arlinda Correia Lima, Ariadna Borromólet, Chanina, Edith Bering, Estevam, Franz Vazman, Farnese Andrade, Heitor Coutinho, Holmes Neves, Ione Fonseca, Jefferson Lodge, Letitia Renaud, Lisete Meinberg, a Maria Helena Andressa, Marília Janete Torres, Mário Silésio, Mery Vieira, Nelly Frade, Petrônio Baco, Solange Botelho, Vicente de Abreu, Ilde Lacerda. Esses seriam alunos do primeiro momento dessa escola, né, ainda lá no final da década de 40 e tal. É interessante, porque nessa breve lista aí, a gente percebe exatamente o equilíbrio, né, entre o número de artistas mulheres e o número também de artistas homens, né, tá 12 a 12 aí. E aí eu passo para uma fala que é citada também nesse livro do Moura, né, que é uma fala do Guignard, que ele localiza em 1957, né, e que seria uma entrevista que o Guignard deu para um jornalista, né, e nessa entrevista, então, o Guignard fala, né, para as estudantes, para os possíveis estudantes, né, que, então, frequentavam a escola de arquitetura, para que essas estudantes, então, mudem para a escola onde ele era o diretor, né, e onde era o principal professor também. Caso que deve ser examinado, é o das alunas do curso de Belas Artes da escola de arquitetura. Por que as moças que frequentam aquele curso, repudiadas por outros alunos da faculdade, não se unem a nós e passam para a nossa escola? Então, aí, é interessante, né. De ser o primeiro grupo de alunos, vão surgir vários pintores, como Mário Silésio, Maria Helena Andrés, pintores e artistas, né, Mário Vieira, escultora, Marília Janete Torres, Arlinda, Ariadna, Heitor Coutinho, Nelly Frade, Nina Xavier, Estevam, Amilka, Irene Libânio, Ione. Isso não falando na turma recente, que apresenta valores positivos e que trabalha com idealismo e entusiasmo no precário estúdio de emergência instalado numa dependência do teatro inacabado de Neymar, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Essa daí é uma citação da própria revista O Cruzeiro, em que aí a gente vê uma profusão de nomes também, de nomes de artistas, mulheres, e como que essa questão do teatro inacabado, da precariedade, é, então, citada também nessa reportagem. A partir dessa presença feminina dentro desse grupo, né, na Escola de Belas Artes, criada lá na década de 40, né, eu resolvi focar nessa minha apresentação em três artistas que eu entrevistei em momentos diferentes, né, da minha trajetória aí. A Maria Helena Andresa, a Sara Ávila e a Aria Tupinambá. A Maria Helena Andresa, eu fiz uma entrevista com ela, junto com a orientanda minha, que estava fazendo, na verdade, um trabalho sobre a Marília Jadete Torres, já falecida, né, e aí a gente fez uma entrevista com ela em 2016. A Sara Ávila, eu entrevistei em 2001, né, para um livro, um livro do Circuito Atelier, que aí eu ajudei a organizar, e que a proposta era justamente apresentar a produção de alguns artistas, né, num formato, que era um formato pequeno, quadradinho, e que aí sempre tinha a fala dos artistas, né, e aí a gente fez um processo um pouco de entrevista e reescrita, porque aí no final quem escreveu o texto foi a própria Sara Ávila, mas de qualquer forma, eu tenho essa, uma entrevista que eu fiz com ela, gravada lá em 2001, né. E a Aria Tupinambá, que em 2012, eu fiz um trabalho na parte de história da arte técnica, né, com relação ao mural, um mural que ela fez para a Assembleia Legislativa, eu vou mostrar aqui, num formato pequeno, né, vai aparecer pequeno para vocês, mas que de qualquer forma, o objetivo aqui é mostrar essa diversidade, né, depois se alguém quiser que eu fale mais desse trabalho também, aí eu posso falar. Aqui, eu acho que casa muito bem, né, esse slide aqui que eu estou mostrando, para mostrar essa questão da diversidade, da diversidade de produção dessas artistas, né, essas três obras aqui, essa, essa, e essa, são obras da Iara Tupinambá, essas três aqui centrais, são obras da Sara Ávila, e essas quatro aqui, eu coloquei obras mais diversas também, né, da produção da Maria Helena Andrés, embora eu acredite que a maior parte das obras da Maria Helena Andrés, que são conhecidas, são exatamente essas, que já vem de uma expressão posterior, dessa aprendizagem funilhar, e essa aqui da década de 50 também, que é o período construtivista dela, e que aí é um período também que tem uma produção muito grande, inclusive em termos de mercado, é o período mais valorizado da produção da Maria Helena. Eu selecionei pequenos trechos das falas dessas artistas, né, que tem relação, tanto com a formação delas na escola, quanto também com o fato dela serem mulher também. A Maria Helena Andrés, ela, nessa entrevista de 2016, ela vai dizer o seguinte, quando o Guignar surgiu aqui, em 44, eu fui uma das primeiras alunas dele, assim, eu me matriculei logo. Aquilo era festivo no parque municipal, era o jeito da gente sair um pouco da tradicional família mineira, que segurava muito as moças para poder ir para o parque, aí desenhar, ficar à vontade lá, e tudo era uma maravilha, e o Guignar orientava. Claro que aí a gente tem sempre que fazer essa crítica, pensar a questão da memória, da reelaboração da memória, de que forma como isso era vislumbrado pelo Maria Helena Andrés, aqui ela, ao lado, aqui numa foto, uma foto mais recente dela, não é uma foto da década de 50, 60, mas é uma foto que mostra ela, inclusive, com alguns objetos tridimensionais, que depois ela também fez uma excursão, acho que esse eterno refazer também dos artistas, isso é muito interessante, a gente pensar nisso daí. E aí a segunda fala dela que eu selecionei, é uma fala que ela vai dizer especificamente da presença das mulheres, dentro da escola dirigida pelo Guignar. Só tinha mulher quase lá, tinha poucos homens, um bando de mulher, sabe? Acho que as mulheres estavam doidas para entrar numa escola, que elas tivessem mais liberdade. Tinha poucos, mas os homens eram muito bons artistas, era o Mário Silésio, o Amilcar de Castro, Franz Weissmann não. Eu só coloquei essa parte aqui, porque eu acho muito interessante quando ela vai falar dessa questão da relação do Franz Weissmann com o Amilcar também. Franz Weissmann foi professor, ele começou como professor acadêmico, acadêmico não, professor figurativo. Depois, em 51, todos mudaram assim, e ele mudou também. O Amilcar, ele não aprendeu com ele o concretismo, ele foi concretista junto com o Franz Weissmann. Os dois conversaram juntos e eu também. Marília, ela está se referindo a Marília Janete Torres, Marília também era concretista nessa época. Toda a década de 50, foi muito, muito ligada ao construtivismo, porque nós despertamos. Ela até fala, né, primeiro o concretismo, depois o construtivismo, se a gente for pensar, a gente relaciona mais a produção dela e da própria Marília Janete também, essa perspectiva construtivista lá, e a gente pode remeter, inclusive, ao Joaquim Torres na Garcia. A segunda artista aí, que eu vou pegar algumas falas dela, para pensar essa questão, né, de uma mulher numa escola de artes, e que são mulheres que depois vêm a se tornar professores também, é a Sara Ávila. A Sara Ávila, eu vou dizer o seguinte, eu fui muito incentivada pela minha mãe, numa época em que havia grande preconceito social contra a escola de arte. Foi ela que me inscreveu na escolinha, como era cariosamente chamado o ateliê, que funcionava precariamente nas ruínas das obras de construção, do que depois viria a ser o Palácio das Artes. E aí ela vai falar também, é muito interessante, né, porque nessa entrevista com a Sara Ávila, essa questão de gênero, ela não apareceu nessa entrevista, porque o objetivo era ela falar sobre a trajetória dela em geral, então era uma entrevista mais livre, né, mas essa questão de gênero acaba aparecendo também, né. Em 1976, ganhei uma bolsa de viagem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como convidada, visitei museus, escolas de arte, conselhos de cultura, cidades históricas, o que me proporcionou uma visão abrangente e grandiosa dos Estados Unidos, dos museus americanos. Numa visita à Universidade de Berkeley, na Califórnia, fui recebida pelo professor Félix Ruvolo, do Department of Practice of Art, da Universidade. Numa entrevista, depois de muita conversa, de ver o programa de curso de criatividade, de observar as slides de minha obra, pedi-me que enviasse meu currículo em inglês e o programa do curso, material que seria encaminhado para convidar-me como professora visitante. Substituí-me uma professora que partia para uma pesquisa no Egito. Agradeci a distinção, declinei do convite, pois naquela ocasião, os meus cinco filhos ainda eram pequenos e meu marido não poderia acompanhar. Não senti muito a perda dessa oportunidade, porque a prioridade era afetiva. Outras muitas viagens posteriores vieram enquecer-me e compensaram naquele momento. É interessante, porque isso também aconteceu em uma das falas da Maria Helena Andrés, não dessas que eu coloquei aqui, porque inclusive foi uma fala dela em off, porque sempre, quando a gente é entrevistador, a gente sabe desse momento da entrevista. E não é porque também o entrevistado não queria que fosse gravado aquilo, mas é porque naquele momento ele se recorda de alguma lembrança. E aí ela chega a falar dessa questão, de um prêmio de viagem que não foi dado a ela, porque ela não poderia viajar naquele momento. Porque um dos prêmios do salão era a questão do prêmio de viagem. Tanto a Maria Helena Andrés quanto a Sara Ávila, elas eram membros de uma classe alta, de uma elite aqui na cidade de Belo Horizonte, e ambas se casaram, jovens, e tiveram vários filhos também. Então, aí elas têm essa similaridade em termos de vida privada também, de vida familiar. A terceira artista abordada aqui, uma questão interessante, porque eu não estou falando tanto do estilo dessas artistas, só falei da questão da diversidade, porque nessa nossa apresentação não dá para eu falar especificamente disso. Mas a partir da fala do José, é importante lembrar que a Sara Ávila, ela também integrou o grupo Fases a convite do Walter Zanini. Só que eu, salvo engano, acho que foi um pouco posterior. Já foi, já, mas 67, 66, 67, se eu não estiver equivocado em relação à data. Mas é interessante também esse papel do Walter Zanini em congregar esses artistas nacionais para, então, fazer uma divulgação desses trabalhos também. Então, eu acho que isso daí é muito interessante a gente pensar esse papel do crítico nesse momento aí, nessa década de 60, e como que ele vai atuar em vários espaços geográficos do Brasil para além do Rio e de São Paulo também. E aí, a Yara Tupinambá, ela, nessas duas falas, eu vou até falar dessa aqui, inicialmente, porque ela fala do ingresso dela, dentro da escola, ela diz o seguinte, eu comecei minha vida profissional contra a vontade de meu pai, que achou que aquilo era um absurdo. Meu pai era diretor da Rede Ferroviária Federal, e ele achou que era uma humilhação uma filha ser datilógrafo, ter que trabalhar como datilógrafo. Mas eu decidi que eu queria trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então, eu, contra a vontade do meu pai, fui ser datilógrafo da Caixa Econômica. Então, ali eu comecei minha carreira profissional. Depois, naquela época, o funcionário federal ganhava o dobro. Então, eu corri, estudei, fiz concurso para o IPASE, e dali do IPASE, lá dentro mesmo, eu fiz também concurso e melhorei de carreira. Então, minha carreira estava lá bem definida, e nas horas vagas, o tempo todo eu desenhava. Eu trabalhava de 12 às 18, e então, de manhã cedo, eu ia para a aula. Continuava na aula com o Guignar, trabalhando lá. Chegava em casa e ainda trabalhava. Então, é essa questão também, porque a Yara Tupinambá, ela não teve o mesmo modelo familiar das outras duas artistas. Inclusive, depois, e aí é um ponto que eu acho que é um ponto fundamental para a gente pensar essas trajetórias dessas artistas, também num momento aí, que é um momento de uma certa transição em termos de profissionalização, mas que, por outro lado, é algo que permanece até hoje. São artistas que têm um reconhecimento, um reconhecimento dentro de uma das esferas, pelo menos, dos mundos das artes, um reconhecimento local, nacional, embora também elas tenham obras em museus internacionais, aliás, é uma pesquisa que eu quero fazer mais para frente. Mas, uma das questões é que as três, elas foram professoras. A Sara Ávila e a Maria Helena Andrés, elas foram professoras do que hoje é a Escola Guignard, ou seja, aquela escola de belas artes que depois foi se transformando ao longo do tempo e que hoje é a Escola Guignard. E a Yara Tupinambá, ela começou lá também, vocês viram naquele relato que eu coloquei lá, do Diário de Classe, de 1957. E depois, a Yara Tupinambá, ela ingressa na Escola de Belas Artes, onde atualmente eu sou professora que é vinculada ao FMG. E aí, ela faz um relato sobre esse lugar dela também como mulher professora. Então, eu não sei se foi em 60 ou 61, eu não estou muito certa. Fui um ano depois do Álvaro, ele foi o primeiro. Eu fui o segundo, e depois, então, nós levamos. No ano seguinte, nós conseguimos que o Wilde desse escultura e que o Jarbas viesse também da aula de desenho. Então, foi assim, primeiro o Haroldo, que já era da arquitetura, porque a Escola de Belas Artes, que hoje funciona lá no campus da UFMG, ela nasce no início, ela está vinculada à Escola de Arquitetura, depois o Álvaro, depois eu, depois o Jarbas e o Wilde. E o Eduardo de Paula foi no outro ano ainda. Foi assim que foi composta a primeira turma de professores. Então, o Orlando Carvalho já conseguiu que se transformasse em uma escola especializada, e aí depois, tem já na década de 60, a ida, então, para o campus da UFMG, que fica geograficamente na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, para quem conhece Belo Horizonte, já teve aqui, ou para quem estuda lá ainda, embora agora a gente esteja nesse formato remoto. Esse trabalho todo foi do professor, então, Orlando de Carvalho, dando também a deferência a isso. Então, quando a gente pensa no papel dessas mulheres e no lugar dessas mulheres, eu resolvi focar nessa questão do papel central dessa escola de artes dentro de Belo Horizonte e no grande número de artistas mulheres que frequentaram essa escola. E aí, a partir disso, pensar também esse espaço de liberdade relativa e essas escolhas. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um espaço, digamos que ele é um espaço prescrito, a gente tem também um espaço no qual a gente pode performar a nossa existência e transformar também esse espaço e esse espaço que é prescrito. Então, aí, pensar essas mulheres artistas e essas existências performáticas também nesses espaços que são esses espaços, como eu disse, prescritos. E aí, a origem dessa escola guinhar, dessa aprendizagem delas dentro da escola guinhar, leva a essa ideia de ensino livre e disciplinado. E aí, eu volto para aquela questão da pluralidade de produção dessas mulheres. Como que a gente tem aí uma produção extremamente plural? Um grande número de estudantes mulheres, né? E aí, pensar também que essas mulheres, como eu disse, a Sara Abla, Maria Helena Andrés, que mantiveram um certo modelo familiar, né? A Yara Tupinambá, que não vai ter esse mesmo modelo, né? Elas performaram existências. Algumas mantiveram o modelo família e filhos, outras não. Para todas, o ensino livre do professor significou a liberdade de escolha de linguagens e de formas, de suportes e de materiais, de estilos, de rupturas com as formas figurativas ou não. Da liberdade gestual das obras de Maria Helena Andrés aos murais gráficos de Yara Tupinambá, passando pelas imagens do inconsciente de Sara Abla, a atuação delas como artistas levou a caminhos próprios, a escolhas individuais também, né? Então, deixando aqui, só para a gente, né, ter um momento de discussão, porque o meu tempo, inclusive, já se esgotou aí, né? Pensando que nessa participação dentro dos mundos da arte, né, essas três artistas, elas participaram de salões e bienais, principalmente nessas décadas de 1950, 1960, mas também em décadas seguintes, né, Bienal de São Paulo, os salões regionais, que tinham vários nessa época, alguns permanecem, mas a gente sabe que nessa época, principalmente na década de 60, 70 e 80, vários salões vão acontecer regionalmente no Brasil, né? Elas possuem obras em museus brasileiros e em museus internacionais, né? E aí eu volto o meu olhar para uma questão que é uma questão que eu acho que é essencial para a gente debater também nesse seminário, né? Que é essa questão desses acervos locais, né? Então, por exemplo, se a gente pega a cidade de Belo Horizonte, né, o museu que tem um acervo local representativo da produção, por exemplo, desses artistas da Escola Linhar, além de ter um acervo extremamente representativo, referente aos prêmios de aquisição do Salão de Arte que existia desde antes, inclusive, da existência do próprio Museu de Arte da Pampulha, que é criado em 1957, né, aqui também, falaram aí do Assista Tobriand em algum momento, ele também vai doar uma parte para a constituição desse museu, que é um museu vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, né, e esse museu possui obras dessas três artistas, né, e de muitos desses estudantes também da Escola Guignar. E aí, o que eu gostaria de falar é que esse museu, ele é um museu cujo acervo, ele atualmente, ele está com franco risco de dissociação, inclusive, né, porque o espaço do museu, ele foi fechado, foi interditado, ele vai passar por um processo de restauração agora, e a Prefeitura de Belo Horizonte até hoje não definiu para onde que esse acervo irá, porque depois das obras de restauração, o espaço onde hoje está localizado a maior parte desse acervo, que são mais de mil obras, né, então é importante falar disso, ou seja, são mais de mil obras significativas regionalmente, esse espaço, ele vai deixar de existir, porque como ele é um anexo, né, do projeto original, porque eles mantiveram essa ideia da originalidade aqui, não do uso, favoreceram a questão do original e não do uso que esses espaços tiveram ao longo do tempo, ele vai deixar de existir, e até hoje a Prefeitura de Belo Horizonte não deu uma resposta efetiva do local para o qual esse acervo irá, né, e aí eu finalizo também aqui dizendo que essa pesquisa é uma pesquisa em construção, eu quero muito pesquisar ainda, né, os locais para onde foram obras, onde circularam as obras dessas artistas em especial, dessas artistas mulheres que estudaram na escola Guignard, mas essa é uma pesquisa aí, eu estou apontando para o futuro, um dever, né, obrigada e vamos ao debate. Obrigada, professora Rita, pela sua fala, e agora a gente vai passar algumas rodadas de perguntas e comentários que fizeram durante a transmissão, e eu vou começar, eu vou fazer primeiramente, eu vou resumir os comentários que fizeram sobre cada uma das falas e aí eu vou lançar uma pergunta, nós vamos fazer rodada de três perguntas enquanto a gente tiver tempo aqui. Começando pela professora Ana Paula, um instante. Os comentários, foram muitos comentários elogiosos da sua fala, Sara Araújo e Geisa Moura comentaram sobre o livro com profissão de artista, sobre a importância dele, a Rafaela Brandão comentou sobre a possibilidade de conhecer o papel do MoMA sobre arte moderna ao visitar a exposição, que a própria professora falou também, que visitar o site do MoMA é muito rico, e o último comentário foi do Rodrigo Pimentel, que comentou que é interessante essas questões sobre as escolhas das artistas e até essa catalogação errada de gêneros, pensando catalogar artistas, mulheres como homens. E aí, vou passar as perguntas, vou fazer uma pergunta. O que vocês preferem? Vocês preferem cada uma e o professor José responder a pergunta que eu fizer ou que eu faço as três e vocês respondem em seguida? Ah, eu acho que é melhor fazer as três, né? Talvez? Certo. Tá. Vou fazer primeiro, então, a professora Ana Paula, uma pergunta da Piscina Torres, ela perguntou se o museu foi aberto em 1942, como se deram as aquisições que ocorreram nos anos 30, ou as obras da questão dos anos 30. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta também, que eu coloquei pertinho aqui, que é uma pergunta curta, que é uma pergunta sobre a aceitação da Adriana Verejão na arte contemporânea. agora eu vou passar aos comentários do professor José. Elogiaram muito, né, o livro Quem Se Associa a Seafia, Cristina Fonseca diz que foi um privilégio vê-lo, inclusive, sobre a profissionalização dos artistas de Pernambuco. E aí nós temos perguntas, a primeira pergunta é em relação às mulheres artistas penambucanas, em sua maioria elas estavam inseridas em um meio de cultural ou haviam mulheres periféricas que conseguiam se inserir nessa rede? E por fim, para a professora Rita, também comentários elogiosos, a fala da professora Rita, e aí comentários, né, sobre, da Marcela Formico, por exemplo, que ela pensa o trajetório das mulheres no campo das artes é de certa forma muito árdua, né, considerando esse ambiente doméstico, essa restrição ao espaço privado da família, né, e aí a primeira pergunta que nós temos aqui, um instante, é como essas mulheres, acredito, né, que eu foco nas alunas do Guigná, como elas se dividiam nessa época entre casa, filhos e arte? E aí vocês podem responder. Comece então, Bruna? Posso comer? Pode começar. Queria primeiro parabenizar o José e a Rita, eu gostei muito das pesquisas, aprendi bastante, assim, achou, enfim, foram duas falas excelentes, e espero que, o do José, eu sei que já está publicado, a Rita até perguntei se já está publicado também. Mas, bom, queria agradecer também as perguntas feitas, aos comentários, muito obrigada, Sara, obrigada, Geisa, obrigada também, Rafaela, concordo com você, o site do MoMA é espetacular e exemplar, né, para a gente, e para eu não tomar muito tempo, eu já vou para as perguntas, então, que a Bruna comentou agora. A da Priscila Torres é sobre se o museu foi aberto em 42, na verdade, a abertura mesmo, mesmo em 47, né, essa 42 é uma abertura, eu falei rapidinho, mas ela é feita às pressas durante a ocupação e, por conta, inclusive, daquele momento, né, muito particular da ocupação, foram escolhidos só artistas franceses, só franceses, nenhum estrangeiro se apresentou e pouquíssimas mulheres, foram, são só duas mulheres, a Jean Poupelet e eu acho que a Marie-Laurentin, que são bastante conservadoras, né, então, assim, realmente é um ensaio muito estranho de abertura desse museu em 42, mas, enfim, então a abertura pensando em 47, né, você pergunta, Priscila, como se deram essas aquisições que ocorreram nos anos 30, se as obras são dos anos 30 mesmo ou se elas não são necessariamente dos anos 30. Então, eu não consultei todas as pastas, infelizmente, eu teria que morar na França, assim, por uns 20 anos, porque são centenas e centenas de aquisições, né, feitas em 37, 35, 36 e 37, né, pensando na abertura do museu em 37, mas eu me concentrei mais nos latino-americanos e daí, e nas mulheres, né, nas mulheres francesas também. O que eu percebi é que a maior parte das aquisições feitas em 35, 36 e 37 desse canteiro, dessa mostragem que eu pesquisei, são artistas que tinham, estavam expondo em galerias naquela época. esse é um momento bem legal da França, o diretor, ele enviava um membro da comissão para ver essa exposição, se escolhia uma obra que fosse representativa e, ao mesmo tempo, barata, porque, apesar de eles terem bastante dinheiro, era muito menos do que o mercado já naquela época pagava, que dirá agora, né, e, enfim, daí se começava uma negociação com o artista, com a galeria para conseguir comprar. Ou seja, nesse caso, são obras dos anos 30 mesmo, né, agora, existem casos como, por exemplo, da Suzane Valadon em que ela morreu em 33, se não me engano, 34, e daí se compra um conjunto enorme de obras dela, porque tinha medo da dispersão, porque, enfim, as obras estavam estocadas com o filho, né, e com o companheiro dela, com o úter, e essas obras daí, não, não são dos anos 30 necessariamente, podem ser anteriores, então tem os dois casos, tem desde obras de 1910, 11, 12, quando, quanto a obras do próprio momento, né, que estavam sendo expostas nas galerias. Isso é uma coisa que acontece aí nesse momento do Ficão Popular, porque antes era raro adquirir obras de galeria, né, que estavam no setor, enfim, das galerias, era mais em exposição nos próprios salões, né, isso, aliás, eu não investiguei muito, mas é uma mudança de tipo de aquisição, dos salões para as galerias, dá uma passagem, enfim, uma tendência dos anos 20 para os anos 30. A Ana Cristina pergunta se a Adriana Varejão é aceita no sistema da arte contemporânea. Ah, é a mais aceita, né, assim, agora eu tenho estudado mais mercado internacional de arte, e é impressionante, assim, os índices brasileiros nos últimos 10 anos são sempre, quando se pensa em mulheres e homens artistas, não vou nem se separar por gênero, é o Vic Muniz, Beatriz Milhazes e a Adriana Varejão, e os gêmeos, né, às vezes em quarto, daí quarto lugar muda às vezes, assim, esse ano a Rivana, a Rivana entrou, enfim, às vezes muda um pouco o quarto e o quinto lugar, mas ela está sempre a Vic Muniz, Beatriz Milhazes e a Adriana Varejão. Além do mercado, que eu acho que é um índice, ela está presente em coleções muito importantes no exterior e no Brasil a gente não precisa nem, enfim, a gente não precisa nem especular, ela, e eu particularmente é uma artista que eu gosto muito, assim, acho que ela, enfim, coloca muitas coisas importantes. Eu acho que ela cumpre todos os índices, né, tem monografia, escrita, respeito, exposições individuais em lugares de prestígio, está em coleções centrais no Brasil e fora do Brasil e tem muito valor de mercado, então, assim, se a gente pensar que qualquer indicador ela cumpre, né, então é isso, obrigada. Acho que sou eu agora, parabenizar a fala da professora Ana, né, sempre muito importante escutá-la, a professora Rita Lages com uma pesquisa incrível, com muitas conexões com o campo de Pernambuco, né, vamos trocar essas ideias e essa pergunta sobre mulheres das periferias aqui em Recife ela é muito importante, né, hoje nós temos esse instrumental de análises interseccionais, né, onde a gente pode trabalhar com gênero, etnia, classe, isso é super válido, né, quando a gente trabalha com esse campo artístico nos anos 60, a gente está falando de uma maioria de mulheres brancas ligadas a uma elite cultural de Recife, né, a Fedora do Rego Monteiro, né, que é irmã do Vicente do Rego Monteiro, a Guita Charife, que Tereza Costa Rego, Maria Carmen, são, eram mulheres ligadas a uma elite, filhas de, donos de usinas industriais, entre outros. Para identificar, e aí eu ainda não consigo visualizar essa parcela de mulheres ligadas a um campo periférico, a um, a setores da sociedade mais ligados a mais, a um universo financeiro mais desfavorecido, o movimento de cultura popular construído pelo elaborado pelo Miguel Arraes, o Paulo Freire, estava lá, o Abelardo da Hora, ele era direcionado para uma formação de trabalhadores e trabalhadoras, está entendendo? É óbvio que o campo das artes, ele envolve um capital financeiro de compra de instrumentos, de acesso a catálogos, a revistas críticas que nem todos tinham, para montar exposições, a própria Maria Carme falava que era caro a produção de um catálogo, tinha que pedir, pagar para alguém escrever ou então articular uma relação de amizade para escrever esse catálogo, produzir entre outros, filhos, mas se é possível visualizar a presença de mulheres periféricas nesse universo das artes, talvez ligados ao movimento de cultura popular e ao curso de professorato de desenho que era oferecido pela Escola de Velas Artes, que era um curso onde formavam muitas mulheres para trabalhar com professoras daquela arte ligada ao campo do desenho, desses afazeres que eram diminuídos nesse universo. A própria Maria Carme sofria preconceito porque ela não, nesse momento da explosão da sua obra, não era pintura, era desenho e ela falava que tinha dificuldade de vender desenho, de vender desenho pequeno, então o Walter Cizaninha disse assim, então aumente o diâmetro dos seus desenhos que você vai vender melhor, mas ela dizia, mas então eu vou pintar, então ela foi para pintura para poder vender, ela fazia escultura também, mas diminuíam a obra dela por ser desenho de bico de pena e aí tinha um mercado muito restrito para isso, tá entendendo? Então eu acho que essa chave das análises interseccionais elas são importantíssimas para a gente entender o desenvolvimento desses campos artísticos nessas regiões, sabe? É isso. Bem, né, também agradecer aí a oportunidade de mais uma vez, né, de compartilhar essa mesa com vocês, com a Ana Paula, com o José, né, foi um prazer imenso também escutar vocês, né, gostaria de lembrar também, né, que esse evento ele foi pensado inicialmente pela Carolina e por mim, né, em função dessa modalidade de ensino remoto, para que nossos estudantes eles tivessem oportunidade de escutar e de debater com profissionais das mais diversas, né, pesquisas, na verdade, nos campos das artes, do patrimônio e dos museus, né, e pela qualidade dessa primeira mesa, pelo grande número de participações, pelo grande número de perguntas, eu acho que a gente, né, está tendo um sucesso grande em relação a isso, então eu fico muito feliz, né, e aí agora eu vou responder a pergunta, né, não sei se foi a Laila que fez, né, que é a respeito de como essas mulheres se dividiam entre casa, filhos e artes, né, eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta também que ela não se restringe só ao campo das artes, né, ela se restringe, ela na verdade diz respeito a mulheres dos diversos campos do trabalho, né, quando as mulheres, elas vão, então, encarar um mercado de trabalho, elas vão trabalhar, lembrando que essas questões, elas também são historicamente definidas, porque mesmo essa criação desse universo privado, da mulher que vai para esse universo privado, ela é uma criação do século XIX, né, que vai dividir essa questão do espaço público e do espaço privado, ela não existiu dessa mesma forma ao longo do tempo, né, acho que tem várias questões relacionadas, por exemplo, a própria questão do corpo, que aí a Silvia Federich, quando ela escreve lá o Caliban, a bruxa, ela está mostrando como que era diferente a forma como o corpo feminino era tratado no período medieval, né, e como que esse período moderno, ele vem de um controle maior desse corpo feminino, né, e aí do ideal, que alguns vão falar, inclusive, que é um ideal burguês, né, desse século XIX, que vem se conformando desde lá do século XVII, XVIII, né, mas que se efetiva nesse século XIX, vem esse controle, também acho que maior desse corpo feminino, dentro do espaço privado, né, então as mulheres, né, aí entra a questão das elites, né, que eu acho também que aí essa leitura interseccional, ela é fundamental, como o José falou, porque essa, essas elites, elas tinham esse ideal e muitas vezes colocavam em prática esse ideal, né, agora, as mulheres, as classes populares, né, elas não tinham nem mesmo essa opção, elas tinham que trabalhar, elas tinham que trabalhar na lida, na lida do campo, né, na venda, nos espaços urbanos também, né, a gente vê isso aí, inclusive, retratado nas imagens de pintores, que vão retratar esse cotidiano do século XIX, então é interessante a gente marcar essa diferença. Marcando isso, quando a gente pensa essas mulheres, nessa década, né, que foi o que eu tratei, década de 40, 50, elas, na verdade, vão estar ali construindo família nessa década de 50, tanto a Maria Helena André, mais na década de 50, a Sara Ávila, final de 50, início de 60, porque aí tem uma diferença de 10 anos de idade, de uma para a outra, né, elas, elas conseguem, de alguma forma, conciliar isso, mas é muito importante também a gente dizer que, no momento que elas falam sobre isso, elas sempre falam que em vários momentos elas tiveram que optar pela família, né, algo que dentro dessa narrativa, dessas pessoas que ocupam espaços profissionais, a gente raramente ouve isso de homem, a gente quase nunca ouve isso de homem, inclusive não é uma questão que é colocada para os homens, né, né, nesse período, então, não é colocado isso. E o que eu acho interessante, né, é que elas realmente, elas falam, elas mostram dessa possibilidade de, de terem, né, ascendido, de profissionalmente, de terem atuado como artistas, de terem sido professoras também, porque nós aqui somos professoras, a gente sabe o tanto que demanda isso, né, além de pesquisadores, nós somos professores também, e elas atuaram como artistas e professoras, chegaram a dirigir as escolas, é interessante, porque as três chegaram a dirigir as escolas nas quais elas faziam parte, que elas participavam, né, a Maria Helena e a Sara Águila, a escola Guignar, e a Yara Tupinambá, a escola de belas artes, acho que a Yara foi no final da década de 70, as outras eu não tenho muita certeza a data, não. Agora, eu acho também que aí é importante dentro desse recorte interseccional, a gente pensar também quem que estava em casa dando esse suporte, né, porque existiam outras mulheres nas casas dessas mulheres dando esse suporte para que elas estivessem lá na frente, construindo uma carreira, construindo uma trajetória, né, fundamentais. E, além disso, um outro ponto que eu acho muito interessante de pensar também, é como que elas sempre retratam, né, aí nos depoimentos que elas deram, a questão do apoio que os maridos delas deram, né, então elas também se casaram com homens, que aí dentro dessa lógica, né, dessa lógica familiar, de que a mulher, ela ficava em casa, é importante também dizer que elas também se casaram com homens, que pela fala delas, deram apoio para que elas desenvolvessem essa parte artística também. Também não sei se elas teriam se casado com eles se eles não dessem esse apoio, né, gente, é isso também. Mas eu acho que é importante a gente pensar isso, né, a gente pensar essas divisões, elas em alguns momentos, elas optaram pela família, acho que aquela fala da Sara Ávila, ela retrata muito bem isso, né, não, não tinha nem como eu ir dar aula lá nos Estados Unidos, né, a minha família, eu com cinco filhos, né, como que eu iria ficar lá, né, mas ao mesmo tempo uma consciência, acho que foi uma decisão para ela que naquele momento a parte afetiva era mais importante, né, do mesmo jeito que outras artistas em alguns momentos romperam, né, a própria Lígia Clark deixou os filhos e foi para Paris, eu acho que aí também isso daí são escolhas, são escolhas individuais, né, não foi à toa que ela se tornou a Lígia Clark, né, é isso também, né, a gente pensar essas escolhas, por isso que eu acho importante a gente pensar esses espaços de ação individual, embora essa questão interseccional seja fundamental, essa questão de que existem questões prescritas, elas são fundamentais também para a gente pensar o nosso espaço de ação desses ambientes, né, no momento que a gente lança o olhar para a ação dessas mulheres artistas também, né, então é isso, senão vou me alongar aqui mais e mais. Obrigada, gente, vou fazer mais umas, mais algumas perguntas e alguns comentários também que surgiram ao longo das falas de vocês responderem. Primeira, professora Ana Paula, aí eu meio que juntei assim duas perguntas que é de Camila e Beatriz, que uma pergunta sobre, a respeito da xenofobia que a França tinha nessa época, né, de que você fala, será que o fato das mulheres estrangeiras não estarem na análise de artistas mulheres não tem relação com isso? E aí, Beatriz pergunta, como você avalia a evolução dessa exclusão das mulheres artistas estrangeiras? Seria uma ilusão considerar que em 2021 a situação é diferente? E aí nós vamos, professor José Brito, chegou um comentário que agradece muito pela sua explicação e que comenta que muitas questões justificam essa ausência dessas mulheres. Aí a pergunta que eu vou colocar, só um instante, deixa eu abrir esse arquivo, tem três arquivos diferentes. Tá, em relação às mulheres artistas pernambucanas, em sua maioria, tá, eu acho que essa eu já fiz, né, inseridas na arte cultural haviam mulheres periféricas, já foi, a Samia também. A Samia pergunta, como o senhor diz, muitas vezes são atribuídas características para as mulheres artistas como loucas e etc. Como nós em 2021 podemos tentar reverter essa imagem? E aí uma pergunta que eu coloquei perto que é, Maria Carmen pode estar no grupo do surrealismo das mulheres nas artes plásticas. E, professora Rita, aí houve um comentário que eu vou ler porque eu achei bem curioso, da Cláudia Roara, que ela disse que a avó paterna dela tinha uma pensão por volta de 1942 em BH e o Guiart morou lá e ele não era professor ainda. E aí, quando ele não tinha dinheiro para pagar a pensão, queria dar à minha avó quadros. minha avó não aceitava e dizia para ela depois que ele vendesse pagás. Enfim, a pergunta que eu coloco é bem... peraí, só um instante, já viu o arquivo da Rita que eu estava no texto. Um instante... é um pedido do Augusto aqui, gostaria de pedir para a professora Rita, não é uma pergunta, mas comentar um pouco sobre a questão disruptiva da arte moderna e o campo ainda pouco explorado, entre aspas, da cultura material. E aí, a gente pode dar a partir dessa segunda rodada de respostas. eu vi aqui que a gente tem que ser bem rapidinho, pelo que a Rita colocou. Então, sobre a questão do estrangeirismo, enfim, da xenofobia, chegou também um comentário da Júlia, acho, sobre a gente e a mulher artista na América Latina e países hegemônicos, enfim, que é uma questão super bacana também. Mas acho que eu vou, enfim, Camila, sobre a questão da xenofobia na França, se as mulheres estrangeiras não estavam nas listas por conta disso, eu acho que as coisas são mudadas, né? Vocês falaram muito de interseccionalidade, no Brasil a gente pensa muito isso em termos de raça, gênero e classe, e a gente tem todos os motivos históricos e sociais para isso. Mas se a gente tem um objetivo internacional, eu acho que a gente deveria somar a origem dos artistas, né? Nascer no Brasil, nascer na África do Sul, ou nascer, sei lá, na Bélgica, não é a mesma coisa, né? Esse é o, depois do sexo e da família, o terceiro carimbo que a gente recebe na nossa vida, né? É o carimbo da nacionalidade. E cada vez mais tem ficado claro para mim estudando, não era uma coisa que eu trabalhava no século, no doutorado, não era uma variável para mim, mas no século XX, cada vez mais essa variável tem sido muito, tem tido muito peso no sistema internacional das artes, numa análise comparativa, né? Então, sim, eu acho que a xenofobia é o extremo, né? É o extremismo, digamos assim, do peso da variante nacional, mas a variante nacional está sempre presente, em qualquer momento, em qualquer lugar, às vezes, de uma maneira extremada, e eu acho que hoje a gente vive, de certo modo, um renascimento das xenofobias, né? se a gente pensar, enfim, todos os comentários sobre a vacina, a vacina chinesa, que a gente está vivendo aqui no Brasil, o que é isso, né? Se não, é uma xenofobia entre países dito periféricos, né? Embora muito desiguais, já que a China é uma potência, a gente não exatamente mais, né? Mas, então, enfim, só para dizer que eu acho que isso sempre existiu, o campo da arte não está imune a isso, e apesar dele ser cada vez mais global, daí eu já colocando a questão da Beatriz, aliás, é, da Beatriz, eu, certamente, o mundo se ampliou mais artistas não oriundos de países globais, não tenho a menor dúvida disso, que desde a década de 80 do século passado, a presença de artistas de países não centrais é mais forte e mais possível no sistema das artes, mas novas hierarquias são criadas o tempo todo, e uma coisa que hoje eu tenho tido muita vontade de estudar é como, se a gente está livre da pecha do exotismo, se é que vocês me entendem, se não existe de um outro modo mais eufemizado uma divisão internacional do trabalho em que os artistas das periferias tenham que cumprir uma agenda do exotismo. Nos anos 20, 30 e 40, claramente isso se colocava, não é por acaso que a Tarsila faz mais sucesso do que a Nita, não é por acaso que a Frida Kahlo faz mais sucesso do que outras artistas mexicanas que eram, digamos, tinham uma pauta, um tipo de produção mais global, menos localizada. Eu queria entender isso um pouco no meu projeto atual, como isso se coloca no hoje, se a gente não tem uma nova demanda de exotismo, que alguns artistas abraçam mais prontamente, outros não. E qual é o preço que se paga quando você não abraça isso, então é um interesse. mas, enfim, eu acho que se mantém, sim, mais no lançado, mas se mantém uma desigualdade nesse sistema internacional da arte. Muito obrigada pela fala. Gente, a gente vai fazer uma pausa, a gente volta rapidinho, porque a transmissão vai cair dentro de minutos, aí nós vamos abrir outra transmissão para não cortar a fala, as respostas do professor José e da professora Rita. Então, voltamos em instantes. Tchau. Tchau.